Música Bom pessoal, aviso rápido pra vocês Sábado agora, dia 18 de junho Vai ter no mestrecervejeiro.com Aqui em Campo Grande O Esquenta Dunday O Dunday, rapaz do céu Bom, dia 23 de julho É o Dunday em Curitiba Sim, infelizmente não vamos Que pena E agora dia 18 de junho Vai rolar aqui o Dunday No mestrecervejeiro.com Com descontos sobre as garrafas Da Dunday E das outras cervejas Produzidas na mesma fábrica que eles Pagã, gauny, cerveja tormenta Tudo lá com promoção Vai ter dois bicos de chopp com Jankougs E petróleo Mano, a gente gosta pouco de petróleo, sabe? Não, nem um pouquinho A partir das 10 da manhã até as 10 da noite O food truck vai estar lá das 10 da manhã Às 2 da tarde, então bora almoçar lá Vão estar lá os caras do A Paraguaya Food truck de sopa paraguaia Então, compareça Dunday Dia 18 de junho Sabadão agora A gente deve estar lá A partir do meio dia Mais ou menos Vamos lá falar com a gente E tomar umas 2 ou 12 juntos É nóis Valeu pessoal Tchau Tchau Tchau